Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, professor Viegas, professor Elton Dornelis, professor Ulisses Borba e professora Neiva Lazzarotto, hoje a segunda parte do nosso bate-papo, nem vou falar a entrevista, é bate-papo mesmo, né? Isso! E essa semana foi uma semana de vários acontecimentos importantes e pesados aí pra toda a categoria, né? Já começou o mal o programa, já! Bastante polêmico. O Ulisses tá rindo ali com o cafezinho ali, né? Hoje ele tá no café do professor Viegas, né? Não, é que de repente... O Riquinho tá terrível hoje, hein? É que de repente... O que tu falava, o Antônio tomou um gole de café, eu tomei outro, nem o meu outro... Todo mundo tomou de café, nem o que tu falava, não sei se... É engraçado. É a hora do café! Tchim, tchim! Brincel! É o mal! Tchim, tchim! O cara cheio de microfone não consegue tomar café! É, é... Agora eu faço parte da elite também, tá? Literalmente café do professor Viegas! Eu acho que foi uma semana importantíssima, né? Tá sendo, na realidade, né? Tô vendo esses importantíssimos, né? Que estão se fazendo aí. E nós temos que ver como é que vai ser a postura da categoria, né? Pelo que eu vi na internet e pela discussão que a gente teve na nossa escola, apesar de todo o medo que a nossa categoria tem por causa, principalmente pela questão do cortar o ponto, salário, essa coisa toda, mas assim, o pessoal tá percebendo que é uma questão muito maior do que salário, de que, sei lá, perda de direitos, que é a vida, né? A gente tá arriscando a nossa vida, tem colegas aí que tão arriscando a vida dos familiares. É uma coisa muito grave, né, o que esse governo tá fazendo, de querer fazer que as escolas voltem a funcionar. Parece uma coisa até, a gente chamaria de irracional, uma coisa absurda. E eu noto que os professores, a sua grande maioria, não tão querendo voltar, mesmo com todo medo. Não sei qual é a opinião da Neiva. Então, colegas, boa tarde, né? Eu já vinha conversando antes da entrada ao vivo aqui com o Viegas, o Ulisses e o Elton. Saudar a coragem desses três mosqueteiros, a persistência do seu debate, a promoção das discussões. Eu falava com o Viegas antes, via o Elton e o Ulisses, que ontem, no encontro dos diretores, no ato dos diretores no final, ali no Julinho, depois a gente fala disso, as diretoras falavam nós vamos conversar com o Viegas pra realizar uma live com ele. E ele disse que elas já contataram, que a Zila, que a diretora ali do Rodolfo Aro já contatou. Então, tá, estamos em sintonia. Mas depois voltamos aí. Exatamente. Mas sobre a tua afirmação e questionamento, Elton, também percebo isso, é verdade, né? É verdade. Apesar do tormento, da pressão do governo, da ameaça de corte do ponto, se não retornarmos às aulas presenciais, há uma resistência dos nossos colegas. Os debates nas escolas estão muito interessantes. Agora há pouco, antes de eu entrar aqui, eu estava conversando também com a diretora do Julinho Aberê, e ela já nos informou ontem, que realizou ontem mesmo, pela manhã, uma reunião com todos os professores, funcionários e o conselho escolar, fizeram um ato e enviaram a Secretaria de Educação, a Coordenadoria, que não há condições para o retorno presencial. Então, em todo o estado estamos vendo, comentava com o Viegas, as reações, seja das direções das escolas, dos profissionais da educação, mas também dos pais e mães. Por exemplo, Gurice, hoje pela manhã eu estava ouvindo a rádio Gaúcha e a apresentadora dizia, o retorno às aulas na segunda-feira, na educação infantil, nas escolas do município e nas escolas privadas, tem resistências, tem resistências. Ela dizia assim, por exemplo, as escolas privadas, deu o nome de algumas, algumas das grandes e famosas, o Anchieta, o Pastor Tomos, o Monteiro Lobato, já informaram que não retornarão na segunda-feira, só vão se organizar para iniciar o retorno a partir do dia 19. Então, ao que se deve isso? E ela comentou também, minha opinião é a mesma, que tem, mesmo dos pais e as mães mais aquinhoados da classe média, não há um sentimento de segurança com o retorno, ainda que as escolas privadas sejam dotadas de toda uma infraestrutura muito superior às nossas escolas públicas e os próprios equipamentos individuais dos adolescentes, dos jovens, muito superiores aos nossos, que não existem, ainda assim eles têm consciência do risco a que se submeterão. Então, se até eles, eu digo, os ricos da classe média, já se deram conta que não é possível com toda a infraestrutura que tem, que dirá a nossa classe trabalhadora e os pobres e miseráveis. Então, é uma questão muito séria mesmo, uma questão muito séria, acho que exige de nós. Eu falei ontem, escrevi para os nossos colegas diretores, que exige de nós, nesse momento, um posicionamento corajoso. É um momento histórico, nós não tínhamos vivido isso antes e nós devemos nos arriscar fazendo a resistência por nós e pela nossa comunidade. Nós não podemos assinar embaixo, o Viega está dizendo, eles querem que as direções assinem a responsabilidade, eles querem, eles, eles é o secretário de educação, o coordenador de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, que os pais, as mães assinem o compromisso, caso não enviem os seus filhos às escolas. É insano isso, eles estão tirando a sua responsabilidade de autoridades maiores, de responsáveis pela educação, pela saúde, pela segurança e transferindo para os pais e as direções das escolas. Nós não podemos nos submeter a isso, de forma alguma. Não. Se fosse seguro, não precisava assinar, né? Se tivesse segurança, não precisava essa assinatura aí, né? Tá? Pois é. Antes de continuar, eu só queria dar os parabéns, que está de aniversário, o seguidor fiel aqui, que está em todas as lives, que é o Ayrton. Parabéns, Ayrton. Eu vi, ele é meu amigo do Facebook, eu vi que ele está de aniversário. Então, parabéns, Ayrton. E o Ayrton está em todas as minhas lives, ele sempre acompanha aí, seguidor fiel, né? Parabéns. O café com o professor Viegas, né? Mas é isso, né? Ontem mesmo, ontem que foi a nossa reunião, né? O Elton e o Ulisses, às 10 horas. Isso. Isso. Isso, 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 isso. Nós decidimos quase que por unanimidade que a escola Fejó, pelo menos, né? Essa primeira semana não tem como voltar, né? E nós vamos ir nos reunindo, né? Vendo as condições, porque como é que ele vai voltar se há poucos dias atrás a escola estava nem o opasto, lá estava quase da minha altura, lá, né? Por enquanto, não chegou os tais funcionários que disseram que ia chegar, né? Para ajudar na limpeza. Ontem, a diretora estava nos relatando que em condições de voltar a trabalhar teria só uma, que não teria comorbidade nenhuma, né? Os outros funcionários, os outros funcionários, que já são poucos, não vão voltar. E aí, como é que fica? Em tempo normal, já não tem condições, né? Há poucos dias atrás, antes de nós paralisarmos aí por causa da pandemia, não tinha papel higiênico no banheiro, porque não tinha dinheiro para comprar, não tinha papel para secar as mãos, né? E agora vai ter todos esses produtos de limpeza aí para manter higienizado? Eu acho que está bem claro nessa posição aí do governo que ele quer, né? Pelo menos é o que eu percebo. Ele quer que... ele fica dizendo que vai chamar funcionário e vai estar vindo os materiais, porque, na verdade, eles querem que a escola abra, né? A escola abriu já era, porque daí fica aquela desculpa. Não, já está chegando a causa. Não, é história. Eu acho que o nosso parâmetro é o seguinte. Não abre enquanto todas as condições não tiverem sido certas. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Eu já ia pedir para te repetir o que tu tinha falado na reunião ontem. Isso, porque, na verdade, isso aí é aquele negócio, né? Que nem o cara diz, não, eu vou fazer, depois eu caso. Depois já era, né? Quem botou ali? Onde? Dá um bloco nele aí, Sandro. Não causa nada, né? Eu vou me abster de comentário. Pois é, aqui, a Anifa está, a nossa colega lá do Feijó, né? Ela está colocando aqui que ela tem um medo, né? A direção fazer a resistência e o governo mandar outras pessoas para assumirem escola. Tu acredita que isso é possível, professora Neiva? Esse, 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 esses governantes não são democráticos. Isso é verdade. Eles querem acabar com a gestão democrática. Eles não respeitam, aliás, a lei da gestão democrática, autonomia pedagógica das escolas. No entanto, eu não creio que eles tenham força e capacidade de fazer isso, né? Por quê? Se fossem poucos dizendo não, eles poderiam. Se fosse uma meia dúzia. Mas o que eu tenho visto são muitas direções em todo o estado. Agora, vocês estavam falando da decisão ontem, Dona. A escola Feijó, eu lembro de ter visto o compartilhamento do documento da escola de vocês, parabéns. Muitas escolas já tomaram sua decisão, né? Reunindo professores, reunindo o conselho escolar, que é a representação de todos os segmentos. Não só os professores e funcionários, que é o corpo docente, mas também pais e estudantes. Outras escolas estão divulgando as pesquisas que realizaram com os estudantes e com a comunidade escolar. E eu não vi até o momento nenhuma que baixe dos 75% de pais e estudantes dizendo que irão voltar. Aliás, que baixe dos que não querem voltar. É tudo 85% mais que votam, se posicionam pelo não retorno, dizendo que não tem condições. Eu falei para vocês aqui no encontro passado que nós já tínhamos feito uma boca a boca ali no Emílio Massor, com os pais, os estudantes e alguns pais para quem nós entregamos as tarefas de forma presencial na semana passada. Chegaram a 80 até na segunda-feira e encontramos um pai que disse que poderia voltar. Que foi categórico, sim, eu tenho acordo. E eu perguntei, por quê, pai? O senhor vê condições? Ele disse, sim, nós todos já fomos contaminados em nossa família há dois meses atrás. Portanto, eles já se consideram imunes, né? Então, por essa razão. Então, os demais não. E não há prova disso, né? Não, não há prova nenhuma que vai ter uma imunidade, né? Ainda não se provou isso, né? Já houve casos, muitos casos de pessoas que foram reincidentes, né? Na contaminação. Então, isso não é garantia nenhuma também, né? Não. Nós fizemos uma enquete já, uma pesquisa. Eu vi que o Potinho estava fazendo e eu sugeri para a nossa diretora para nós fazermos também, tá? Já tem 60 votos aqui, 60 pessoas que responderam, né? E já tem alguns resultados. Só para vocês terem uma ideia. 85,2% preferem manter o seu filho em casa fazendo atividade à distância. 8,2% ainda não tem certeza, né? E apenas aqui, ó, sou a favor do retorno às aulas presenciais, 6,6% das 61 pessoas que votaram. Caso o governo dê autorização para o retorno às atividades presenciais, na escola eu, ó, 82% não vou autorizar o retorno do meu filho mantendo a frequência através das atividades à distância. Aqui, 11,5% vou me responsabilizar através de assinatura. E aqui ainda não tenho certeza, né? O restante que é 6,6%. Então, assim, é uma alta porcentagem de pessoas que acham que não ser seguro. Mais de 85% e algumas ainda estão na dúvida, né? Eu chutei esse 85%, mas na verdade todas as que eu tinha visto eram superiores a 80% em desacordo com o retorno. Então, me parece que ainda que os pais e as mães trabalhem, nós já tínhamos até falado semana passada, ainda que sejam pais e mães da área da saúde, do comércio, da indústria do transporte, empregadas domésticas, como é o caso, tenho conversado com muitas mães empregadas domésticas, ainda que sejam pessoas destas profissões e que estão precisando trabalhar e que se arriscam, portanto, também no transporte coletivo, eles, elas têm a consciência de que o retorno de seus filhos e suas filhas colocará em risco maior as suas famílias, em risco maior as suas... Então, mantê-los em casa é uma proteção que esses pais, essas mães, os avós, os responsáveis pelas crianças estão tendo. Eu acho que ela é... Isso não pode ser desconsiderado pelo governo, não poderá ser desconsiderado pela justiça. Então, eu tenho confiança que nós conseguiremos, viu? A Ninfa que perguntava, eu acho que o governo não terá força, legitimidade, para destituir qualquer direção que tenha responsabilidade que eles não têm, responsabilidade sanitária, epidemiológica, de segurança, né? E também com a questão da educação. E eu não me lembro se a gente já falou isso outro dia, né? Agora, esses cretinos, de cretinos e canalhas, são meus xingamentos prediletos, tanto do Marquesan, quanto do Leite e outros, se dizendo preocupados com o processo de ensino-aprendizagem, com a educação, com não perder o vínculo com a escola, com os colegas. Mas quem foi a favor, né? Quem foi a favor da Emenda Constitucional 95, que cortou os recursos da educação, congelando o investimento em educação, saúde, etc., por 20 anos? Que moral tem de se dizer preocupado? Eles votaram, seus partidos, o PSDB e outros, votaram a favor da Emenda Constitucional 95, aprovada pelo golpista do Temer, né? Que moral tem o prefeito Marquesan, o governador Eduardo Leite, de dizer que são preocupados com a educação, se estão respaldando o governo Bolsonaro, que agora, depois de ter perdido pela votação do Fundeb, que foi votada praticamente por unanimidade, porque nenhuma pessoa de sã consciência no país inteiro, nos mais de 5 mil municípios, se posicionou contrário à aprovação do Fundeb, eles agora querem dar um golpe retirando o dinheiro do Fundeb para financiar a renda Brasil, né? Tinham colocado que seria dos precatórios e do Fundeb. Dos precatórios, a reação foi tão negativa que eles já recuaram. Do Fundeb, eles ainda não recuaram. Eu estava ouvindo ontem na Bandi, aliás, na TV, na Globo News, eles diziam, mas acho que está repercutindo muito mal. Então, nós precisamos impor derrotas, derrotas, resistindo. Eu acho que esse é o nosso papel, resistir nesse momento. A deixar bem claro aí para a população em geral, né? Para as pessoas, para procurar no dicionário, claramente, o que é essa hipócrita, covarde, né? Falta de ética, falta de moral, que é o que o governo Bolsonaro conseguiu distribuir para o país inteiro, inclusive para a justiça, para o parlamento, né? Em grande parte, são poucos aí, nós aí que estamos resistindo, a grande maioria está mostrando a verdadeira cara, até a justiça, né? Que esse negócio aí de votar contra o nosso, receber o nosso salário que foi retirado aí, que a gente recuperou as aulas, é uma demonstração radical, né? De que é contra os trabalhadores, né? É uma questão, que nem disse o Ulisses na live passada, a questão de luta de classe. Está ficando evidente no Brasil que antes era uma visão romântica, né? De que existia uma relação harmônica no Brasil, né? Entre raças, em geral, entre trabalhadores. Mentira deslavada, agora a coisa está ficando evidente. Nós temos uma sociedade dividida, uma sociedade que quando se faz qualquer benefício em direção aos trabalhadores, vem a repressão. Vem a repressão. Nós estamos sofrendo repressão, nós profissionais da educação. O que tem que se tratar também nesse enfrentamento é a questão da imprensa. Por exemplo, tu tem uma mudança de narrativa. Vou só parar um exemplo, tá? Sumiu da imprensa televisiva, hashtags do tipo Juntos Contra o Vírus. Tu não vê mais. Parece que já passou. Não, não passou. Nós estamos em meio a uma pandemia com mortes. O número elevado de mortes está caindo em torno de hoje 780 mortes, mais ou menos. Quer dizer, tu não pode... Onde é que está essa hashtag? Não sei. Por que que de repente a imprensa mudou o discurso, mudou a narrativa? Existe no jornalismo uma teoria do agendamento, onde eles agendam os nossos interesses de acordo com as notícias. E vão trocando, e vai havendo uma substituição. Estamos em frente a uma. Tu falou agora das máscaras, né? Parece que tu está se vendendo a ideia que se tu colocar máscara, tu está protegido. Ora, só dá errado. Não tem mais perigo nenhum de pegar o vírus, o outro tem de máscara. E isso não é verdade. É só para diminuir o risco. Mas o primeiro descuido, tu está contaminado. E só isso, se tu vai conversar com um médico que anda dentro dos hospitais, eu tenho que levar a minha esposa, a gente vai uma vez por mês, ela faz a aplicação da imunoterapia, e ela conversa com os médicos lá, e todos eles são unânimes em dizer qualquer descuido está contaminado. Então, assim, querem que os professores vão para a escola e os alunos, sendo que você sabe, mesmo sendo adolescente, não precisa nem ser criança pequena, sendo adolescente, ele não vai ter esse cuidado todo. Até mesmo nós, professores, tu está ali na correria, atendendo um aluno ou outro ali, daqui a pouco tu esqueceu de passar o álcool, o álcool na mão, e pá, já tocou na boca, já era. Então, essa imagem que estão vendendo, é simples, coloca a máscara, está tudo resolvido. E não é verdade. Eu estou sentindo uma treta. Vou te botar de castigo nisso. Vai para a salinha do pensamento ali. Não vale botar o leãozinho aquele, não vale. Mas a Globo News, que está nessa guerra aí com o Bolsonaro, eu não sei profundamente os motivos, mas todos os dias eles estão dizendo isso. não está controlado a pandemia no Brasil. Está morrendo muita gente todos os dias. Eu escuto praticamente todos os dias aí a Globo News, que eles estão nessa guerra aí com o Bolsonaro, eu acho que a Neiva deve saber melhor que eu aí, quais são as razões, mas eles estão batendo em cima, eles estão batendo pesado. Exatamente. Tinha um ditado que a minha mãe, meus parentes lá usavam, que era assim, Deus não mata, mas achata. Até o chefe mor do planeta está com Covid. Donald Trump está com Covid. Tomara que borra. O cara que desdenhou da ciência. Embora viu, Elton, hoje pela manhã escutando a rádio, fiquei também cá com as minhas desconfianças. Será que ele está mesmo? Será que ele está fazendo isso para fugir da campanha, para não ter que enfrentar? Embora o Biden seja fraco, seja fraco, mas está com a preferência. Será que é mesmo o Covid do Trump? Se é mesmo, bem feito para o cara. Tomara que não morra, que não morra, mas vai levar uma baita lição. negacionista, promotor da confusão, e o país é o recorde de mortes no planeta. E é verdade. Aqui nós não podemos naturalizar as mortes, como diz o Ulisses. Se são 700, o Léo também fala por dia, ainda não é pouca coisa. Nós não temos... Os especialistas dizem, precisaria ser uma e não sei quantos mil para ter uma tranquilidade. Estamos longe disso, longe disso. Aí tinha o comentário do Edson, que talvez fosse que eles estão forçando o retorno às escolas em função da eleição, para usarem as escolas como... É diferente, é muito diferente você abrir a escola dois dias, um dia anterior para limpar, instalar as urnas, dois dias, algumas pessoas irem lá, depois no dia sim, circularão milhares de pessoas para votação, mas é um dia, mantida a distância, higiene, todos os adultos, né? É muito diferente do que promover um retorno a partir do dia 13, 19, 20, já não se sabe mais quando, a cada momento sai uma notícia diferente, de mesmo que seja 30% de cada turma, é muito diferente, né? Do que apenas um dia ou dois, um evento, você ter todos os dias, 30% dos estudantes, 50%, chegando à escola, transitando nos ônibus da nossa cidade, né? Que já não andam tão vazios, mesmo sem os estudantes da escola pública, da escola privada, então, é muito diferente, acho que é incomparável, acho que não seria o problema exatamente da eleição. Eu não sei se é exatamente o problema econômico, né? Mas eu tenho visto, tem geração de emprego, esses dias eu vi uma notícia, abertura de 7 mil vagas formais aqui no Estado, mesmo com toda a crise econômica e da pandemia, abrindo empregos, então não é todo mundo que está mal, tem gente quebrando, tem os pequenos quebrando, hoje, por exemplo, quando falavam do retorno às aulas presenciais, na educação infantil, mais uma vez eu pensei, nesse aspecto, os governos poderiam socorrer às escolas privadas, pequenas, às da educação infantil, que aliás, deveriam ser todas públicas, né? O Plano Nacional de Educação estabelecia uma meta, né? Para que as redes municipais e estaduais fossem abrindo vagas e criando, construindo escolas para atendimento da educação infantil. E eles não fazem, eles não fazem justamente para permitir um espaço para o setor privado da educação. Então, nesse sentido, eles poderiam socorrer essas escolas para não quebrarem, já que as grandes têm mais margem, né? De caixa e sobrevivência. Agora, não... Eu acho que por todos os lados, nada justifica esse retorno, viu, guris? Nada. Na quarta-feira, eu participei de uma audiência pública da Comissão de Saúde, de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Zilá Breitenbacher, que é do mesmo partido do governador Eduardo Leite. A Zilá é professora, né? Lá da região de Três Passos, mas é do PSDB. Mesmo sendo do PSDB, né? Depois de ouvir a todos e o proponente tinha sido o deputado Valdecio Oliveira, que é do PT, foi uma boa audiência pública, participou do Conselho Estadual de Educação, Secretaria da Saúde, o CREMERS, né? A Entidade dos Médicos, Conselho Estadual de Educação, representante do Conselho Nacional de Saúde, então... E direções de escolas e professores. Eu vou falar pra vocês agora aqui um aspecto que o médico do CREMERS falou. Ele disse, deveria se levar em consideração três aspectos, né? pra termos segurança de retorno. Todas as questões, as garantias epidemiológicas, sanitárias e de segurança. Se todos esses elementos estiverem contemplados, atendidos, beleza. Do contrário, eles, como médicos, vêm risco no retorno presencial às escolas. então, eu achei muito importante essa fala dessa autoridade da saúde. Qual é a razão que leva esse governo, além de ser um governo realmente autoritário, conservador, de direita, quanto seriam esses trabalhadores? Eu até fiz uma fala, uma outra live aí, que é a única que me explica. O governo, o governador Leite, deve ter sido abusado quando era adolescente por algum professor e ficou magoado, né? Porque ele tem uma raiva de nós, assim, que é absurdo. Eu não diria só o Leite, os últimos governos aí, parece que todos eles têm raiva de professor, né? Acho que tu pegou pesado com o governador agora, viu, Elton? É, agora tem que ver. Alguém machucou ele por dentro, né? Tem alguns professores aqui relatando a história das escolas privadas, né? Muitos já decidiram que até o final do ano não abrem, né? As próprias escolas privadas já estão tomando essas decisões, né? Por quê? Porque a escola privada, ela vem conseguindo levar as aulas normalmente desde que iniciou a pandemia. Eles fazem essas aulas no Meet aí, o aluno fica... Eu já soube de casos de alunos que tem que colocar até o uniforme. Coloca o uniforme ali e fica sentado na frente do Meet ali e assiste a aula como se estivesse dentro da escola, para ele se sentir na escola, né? Então, assim, não é tanto problema para a escola privada. Eles estão conseguindo levar o problema mesmo para a escola estadual, que não tem condições, que os alunos não têm condições financeiras para, de repente, ter um celular melhor, né? Essa internet patrocinada aí não funcionou muito, né? Porque nem no Meet eles conseguem usar, por exemplo, né? Mas mesmo assim, eu questiono, né, Neiva? Por que que se batalhou tanto por essa internet patrocinada para agora querer que volte a aula presencial? Não faz nem um mês, né, Elton? Acho que não faz um mês que a internet patrocinada está em vigor, né? Então, não dá para entender por que que de uma hora para a outra não adianta mais a internet patrocinada. Se batalharam tanto por isso, né? Então, é isso. Sem falar que as nossas escolas não têm ventilação, né? Nós temos umas salas de aula lá que não têm ventilação. Se um aluno der um espirro, tem que sair correndo da sala de aula, porque vai ficar tudo ali dentro, né? Só tem janela do lado e mesmo assim são pequenas e do outro lado não tem, né? E a principal questão é ter ventilação. Não tem ventilação, sabe? É um absurdo querer voltar às aulas numa situação dessa. E a outra questão é assim que eu estava pensando esses dias também. Estava conversando com a minha esposa aqui. Essa história de dizer assim, não, vai só uma parte dos alunos, outros ficam em casa, nós fizemos um rodízio, vai metade, não vai metade. Eu sei bem como é que funciona a situação. Aí o aluno vai para a escola porque ele está vendo que os outros estão indo. Aí ele começa a ficar com medo que ele vai reprovar porque o outro está indo e ele vai lá para a escola. E aí tu vai dizer para ele que ele não pode entrar. Aí tu já imagina a confusão que vai dar no momento que o diretor disser para o cara assim, não, não, hoje não é o teu dia, tu não pode entrar. E ele já está lá com a mochilinha nas costas esperando para entrar. Então assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que na primeira semana tu vai ter 15 alunos na sala de aula e já na segunda tu vai ter 45. Vai estar a sala lotada. tudo o que não é para acontecer. Então isso aí é uma história. Até porque nós sabemos que os jovens eles não têm a consciência que um adulto tem. Eles querem se reencontrar, entende? Por mais que se diga que é perigoso e tudo mais, eles querem se reencontrar, é normal. Tem até professor dizendo na nossa live da nossa escola que está com saudade da escola? Eu até estou, mas não agora. Daqui um tempo tudo bem, deixa passar isso aí. Eu escutei o nosso secretário da educação falando na gaúcha que ele sabe de vários professores com mais de 60 anos que estão loucos de saudade para dar escola e querem voltar porque não aguento mais estar em casa. Olha, eu não conheço nenhum professor que esteja dizendo isso, né? Mas, mas tudo bem, ele que apresente esses professores aí que estão dizendo que estão loucos de saudade da escola e que não aguento mais estar em casa. Eu não sou. Não vale botar o leãozinho aquele aí, não vale. Tu não tem 60, né, Elton? Teio, teio, teio. Eu tenho 60. Deve ser gente com vocação para kamikaze, né? Vamos combinar, vamos combinar. Sim. Porque são os principais do... Não, sentir saudades é legítimo, até pode ser verdade, é verdade, né? Agora, entre a emoção e a razão, nós somos profissionais. Nós somos profissionais. Nós precisamos fazer valer isso. Que os nossos estudantes, por exemplo, hoje pela manhã eu fui na banca de jornal pegar o jornal e perguntei para o cara da banca, né, o que ele achava. Ele disse, ah, eu acho que tem que voltar de algum jeito. Eu disse, eu não tenho condições. Ele disse, mas tem que voltar pelo menos um pouquinho esse ano para as escolas. Eu disse, mas por quê? Ele disse, para eles se encontrarem, senão eles vão esquecer da escola e eles não vão mais querer ir para a escola. entende? As pessoas começam a levantar problemas e talvez os problemas emocionais. Esses dias eles botaram a mulher do Instituto Península para falar ali na TV, né, do Instituto Península, né, que está assessorando também aqui a nossa Secretaria de Educação. É verdade, eles fizeram uma pesquisa importante com 6, 7 mil professores no país, né, sobre as condições da tecnologia e foi um dado importante tudo bem. Não tiro esse mérito, mas é um instituto privado, né, dando opinião sobre os problemas emocionais que a pandemia, o isolamento está acarretando. Sim, é verdade, todos nós sabemos, todos nós sabemos. Agora, vamos ser honestos, né, deixar de ser hipócritas na linguagem para eles também. Quem é que se importava antes se essas crianças eram amadas por seus pais, suas mães? Não sei, não sei. Se elas eram violentadas pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, etc. Quem é que se preocupava com isso, hein? As escolas em muito, que a gente percebia, né, Alto e Guris, a gente percebia o comportamento dos meninos e começávamos a investigar para ver se não estavam sendo abusados. Então, não venham com discurso hipócrita para cima de nós, não, não venham. Esses representantes da elite não colam, né, eles podem ter todo ou qualquer interesse ou serem as autoridades responsáveis para fazer o serviço público como funcionar, tudo bem, é dever deles. Agora, por favor, respeitem as condições, respeitem as pessoas. E eu acho, viu, Guris, acho que vocês levantaram vários aspectos, né, ventilação, a vontade de chegar perto um do outro, essa situação que o Viegas criou como hipótese também que um estudante chegar no dia que não é o dele, colocar a direção em constrangimento de dizer não é o teu dia, bem, venha, vamos ver, dar um jeito de te atender, é tudo no nosso resolução dos problemas, das direções de escola, dos professores, das mães, dos pais, né, então eles não estão dimensionando os problemas. É verdade. Então, sobre todos os aspectos, aliás, eu acho que a gente tem que fazer, eu estou confiante, viu, Ninfa e os colegas, que nós vamos conseguir fazer, vingar, vencer, isso que o Viega citou, tem escolas privadas já definindo, eu vi, o Santa Cecília já definiu que não tem aula presencial, tem municípios aqui, Viamão, Alvorada, tem três da região metropolitana que disseram que não retorna esse ano, tem universidades que disseram que já não retorna esse ano, tem prejuízo? Tem, sobre todos os aspectos, pedagógico, do conhecimento, emocional, de sociabilidade, tudo tem, tudo tem, mas tudo vale menos do que a vida, então a vida em primeiro lugar, eu acho que vale a pena correr todos os riscos de termos esses prejuízos e depois, nós, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, de outras áreas, da assistência social, vermos como é que nós vamos tentar reparar parte desses problemas, parte desses prejuízos, quem sabe, levemos anos para sanar parte dos prejuízos emocionais, parte do prejuízo de não ter estudado todo o conteúdo previsto para uma série, escolar, mas ter mantido a vida, não morrer a criança ou jovem adolescente, não morrer o pai ou a mãe, não morrer o avô, ou professora, professora ou funcionário, vale muito mais do que isso, eu estou convicta disso e acho que é possível que nós imponhamos um recuo, uma derrota para esses governos, e eu estou confiante porque eu vejo muitos movimentos das escolas, as pesquisas, como vocês fizeram ali no Feijó, as escolas estão divulgando as suas, nós do Emílio Maçô estamos realizando de ontem até segunda-feira com os pais e os estudantes, os manifestos de direções das escolas, olha, gurias, em poucos momentos da história eu vi questões botando a cara como nós fizemos agora nesse momento, ontem, gurias, assim foi emocionante lá no Julinho, mais de 70 pessoas, em torno de 70 escolas, não vimos exatamente quantas foram, não tem que ver com as gurias, mulheres e alguns homens que já estamos indo para a escola nos plantões, que já vamos lá distribuir a cesta básica, que já vamos lá entregar a tarefa presencial para aqueles que não estão conseguindo, então é um grupo que já se arrisca, já se arrisca para cumprir sua tarefa de prestar o serviço público, mas para que outros mais não se arrisquem, tinha colegas lá como a Iliana, que é diretora do Protásio Alves, que já foi contaminada, que teve descaso da Secretaria de Educação, como outros tantos que vocês sabem, então eu acho, guris, ontem aquele encontro, e olha que não foi fácil manter a distância, adultos, direções das escolas, quando você via estava uma boa de bolinho, tinha que se afastar, se afastar, mas foi tão forte, tão emocionante, que nos deu uma confiança de que nós poderemos resistir e fazer valer a sensatez, o juízo, a responsabilidade de educadores, de gestores da escola pública, junto com nossos colegas, com os pais e com as mães. Eu saí bem confiante dela ontem, viu meninos? Mesmo sabendo que é um governo autoritário, mesmo com a ameaça do corte do salário, mesmo com uma justiça aqui, justiça dos ricos, que nega a maioria das causas dos trabalhadores, como negou no início da semana a legalidade da greve, o início estava falando, nós recuperamos a greve, todos recuperaram os 21 mil professores e funcionários que tiveram o seu salário descontado. Eu fui fazer a soma, porque eu fiquei tão furiosa, tão pé da cara, que eu não pude ir lá no dia acompanhar, mas fui no dia seguinte, gravei um videozinho lá na frente, eu tive de janeiro a junho o desconto de 3 mil e 400 reais em 20 horas, porque as outras 20 eu sou aposentada, as outras 20 eu sou aposentada, então imagino quem tem 40 horas, o quanto teve de desconto, isso é um roubo, porque nós trabalhamos e esses canalhas tiveram a petulância de por unanimidade 17 desembargadoras e desembargadores respaldar o governador Eduardo Leite dizendo que era legal. Então, mesmo com tudo isso, eu acho que... Deixa eu te perguntar dentro desse contexto aí, como é que tu acha que pode reverter essa situação agora? Porque essa é a realidade que nós temos no momento, né? Há muitos professores que eu conversei essa semana, eu falei pra Tia antes ali em off, né? Eu conversei com professores de outras escolas, com diretores de outras escolas que fizeram a greve e que agora eles estão se sentindo, assim, inseguros, porque eles fizeram greve, contavam que iam reaver pelo menos esse dinheiro, né? E agora foi decidida aí uma decisão judicial que não vai ser devolvido. E isso trouxe uma insegurança e eu acredito que traz uma insegurança até para próximas greves, né? Que eu encaro com o que está acontecendo agora no momento, não é uma greve, na minha opinião, não é uma greve, nós estamos trabalhando nós não deixamos de trabalhar nunca, né? Eu continuo dando aula, eu dei aula ontem à noite para o curso técnico, então eu não encaro que eu esteja fazendo uma greve, eu estou trabalhando, eu só não quero me expor para uma situação de segurança. Mas o que que, não sei se tu tem essa ideia do CEPERS aí, o que que eles estão dizendo sobre isso, o que que pode ser feito para desfazer essa imagem aí, né? Porque isso é muito prejudicial para a categoria e para o sindicato, né? O que que tu acha que pode ser feito para a gente conseguir reverter essa insegurança aí? Deixa eu fazer uma fala em cima do que a Neiva falou, eu acho que é importante dizer para a comunidade escolar, para os pais, né? Que muitas vezes não conseguem perceber pela falta até de conhecimento mais aprofundado do que que a gente fala de luta de classes, que existe uma divisão de classes no Brasil, que há exploração, que há a exclusão da grande maioria, e agora eu acho que isso ficou mais evidente quando nós temos um presidente que tu fala morreu tanto, ele diz, e daí, né? Que a grande maioria que está morrendo é a grande maioria dos pobres, né? Aqueles que têm menos condições, né? Tanto é onde que o Trump foi levado de helicóptero para o hospital, porque estava com febre, né? Enquanto o trabalhador que está com febre vai no posto e é mandado para casa, porque é normal. Então, assim, dá para ver que tem dois pesos, né? Para a questão do pobre e para a questão de quem tem condições melhores. Então, agora nós temos mostrado claramente por esse governo, tanto federal como estadual, de que a vida dos trabalhadores só tem valor quando pode ser explorado. Quando não pode ser explorado, se morrer, morreu. Me desruga tudo a minha pele. É verdade. É verdade. É sobre a questão da insegurança diante do corte do salário, da legitimidade desse desconto avalizado pelo Tribunal de Justiça. Aliás, gurias, gurias, colegas que nos acompanham, os senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras recebem inicial, inicial, e acho que nenhum deles dos 17 deve estar em início de carreira. O inicial deles é 35 mil reais. O vale e a alimentação deles é 910 reais. eles tinham auxílio-moradia que era de 4 mil, já não tem mais. Não tem mais, mas eles ganharam o retroativo de não sei quantos anos e levaram uma bolada a cada um. Não sei se vocês lembram do ano passado. Então, eles são muito bem pagos, sim, como diz a colega, não me lembro se foi a Ninfa, que colocou aí, judiciário comprado, eles são muito bem pagos para defender os interesses da elite, do capital, e para ferrarem com a classe trabalhadora. Mesmo assim, viu, Viegas, mesmo assim, a direção do sindicato do Cepérez anunciou que vai recorrer na instância federal. Vai recorrer na instância federal. Então, vamos ver o que é que vai dar lá. Eles não estão de moleza para cima da classe trabalhadora, vide também a situação dos correios, vide a situação dos médicos, os peritos do INSS. Se bem que os peritos do INSS, né, Guris, embora nós tenhamos que concordar e sermos solidários com os trabalhadores do INSS, mas esses senhores peritos eram aqueles que foram contra as vindas dos médicos cubanos para o Brasil, então, também, né, vamos ter coerência. Vamos ter coerência. Pode ser que nem todos, mas boa parte deles, né, foram contra a vinda dos cubanos, porque eles se negavam a irem trabalhar nos pequenos municípios, nos municípios longínquos, lá na periferia. Então, também, vamos... Tem categorias e categorias. Solidariedade aos trabalhadores do INSS, da Previdência, que a gente sabe que são assalariados, precarizados, poucos, porque há anos não tem concurso, né, e, portanto, tem uma demanda reprimida ali. Então, parecia que todo mundo era vagabundo, todo servidor público não quer trabalhar, mas é como o de Silviegas, está trabalhando. Nossos colegas todos estão trabalhando, nós estamos trabalhando mais. Olha, eu não sei se dá para tirar 5% dos que não estejam trabalhando mais em todo o período da pandemia. Então, nós... Por isso, viu, Guriz, acho que mesmo com esse sentimento da derrota por causa do salário, da insegurança, nós temos que tentar, temos que tentar. Como eu disse para vocês, o sentimento de ontem, o espírito de ontem de nos encontrar nos 70 direções de escola, de estarmos juntos, de gritarmos juntos, escolas fechadas, vidas preservadas, ano letivo se recupera, vidas não, escolas unidas, lutamos pela vida, foram as três palavras de ordem que a gente, ali na hora, se bem, vamos dizer alguma coisa, e aquilo foi nos fortalecendo, de tal forma que poderíamos ter permanecido muito tempo, mas não deveríamos permanecer juntos, nos deu uma força. E eu confio nisso, acho que não é possível fazer encontro de milhares, mas se nós formos com distanciamento, juntando de pouco em pouco grupos que se manifestem, não é contraditório com voltar a trabalhar, porque é um encontro a cada não sei quanto tempo, um grupo reduzido de pessoas, pessoas, por exemplo, tem a Assembleia Virtual do Cepers agora, dia 8, quinta-feira, 16 horas, se inscrevam, todos que são sócios têm que se inscrever antes para poder receber o link aí, por questão de segurança. Acho que nós temos que tentar o máximo para decidirmos juntos o que fazer. Vai ser pelo Zoom, né, essa escolha pelo Zoom tem alguma coisa a ver de não usar o Meet pelo Meet ser do Google? Não, eu cheguei a pensar nisso, Eu não sei. De repente seria uma segurança, né? Eu não sei, como eu não faço parte da direção, Viegas, eu não sei por que da opção, né? Eu preciso ver esse detalhe, eu preciso ver esse detalhe porque o Meet é do Google, né? E o Google, né, está em uma parceria com o governo, né? Atualmente, aí eu cheguei, na hora quando eu mostrei que seria pelo Zoom, eu penso em isso, bom, certo escolher o Zoom, né? Por medo que, de repente, possa ter algum controle através do Meet, né? Leiva, eu queria fazer uma, sei lá, fazer uma comparação para ver como é sério isso aí. Ele quer que seja uma live séria. Já pensou se dissesse para a comunidade de cada escola, olha, nós vamos voltar, vai morrer um ou dois, mas vocês podem escolher quem é que vai morrer. Não sei. Porque às vezes a gente fala assim, ah, vai morrer? Ah, não, vai morrer. Tá, mas e aí? Pergunta para a comunidade, tá, vai morrer um ou dois, escolham quem é que vocês acham que pode morrer. Para ver o valor da vida, né? Quem é que ia dizer, não, morre tu, fulano morre tu, e o resto fica aqui assistindo aula e, sabe? Porque banalizou-se tanto o valor da vida no nosso país que as pessoas agora estão dizendo isso, ah, vai morrer, mas o que a gente vai fazer? Não, mas não é assim, pelo amor de Deus. Quem perde alguém da família é que sabe a dor, né? Até o próprio Viegas fala muito que a esposa dele tem uma doença grave. A gente estava conversando esse dia, ele já tem 22 anos com a esposa dele, pelo amor de Deus. Tu acha que ele quer colocar a vida da esposa dele que ele ama, que é da família dele, em risco? Quem quer? Uma brincadeira sem graça, né? Não, é muito cruel isso, expor as pessoas a essa situação. É a mesma situação que os médicos ficavam, por isso eram necessárias medidas para evitar a propagação do vírus por causa das UTIs, onde os médicos ficavam naquela situação e escolher entre a quem é que eles iam dar o direito de irem para a UTI, para serem entubados e quem não, né? Os respiradores, exato, é muito cruel, muito cruel. Então, não é possível que a gente exponha as pessoas a esse tipo de situação. Acho que, percebe que por todos os aspectos, os ângulos que a gente vai analisando a situação, não é possível ter acordo com a medida do retorno. Não é possível, né? E o colega já falou antes, aí depois alguém repetiu, acho que foi o Ayrton, da escola Congoteira, eu ia dizer antes, acho que a gente tem que fazer uma campanha, massificar as imagens das condições das nossas escolas. A minha escola, por exemplo, é uma escola que tem boa condição de ventilação, mas nós temos dois monitores, os dois em situação de risco. nós somos sete da equipe diretiva e é um privilégio sermos sete, ontem eu vi, porque nós atendemos quase mil estudantes nos três turnos, quatro modalidades, que é o fundamental, o médio, o técnico, e o EJA. Dos sete, cinco são de grupo de risco. Dos dois que não são, uma convive com a mãe que é idosa, que é do grupo de risco. Sobraria um da equipe diretiva em condições de ir à escola para atender 50%, significa 500 estudantes. Dos professores do ensino médio, eu sou a vice do ensino médio, que é o turno da manhã. Nós temos 16 turmas, mais de 470 estudantes, 24 professores. Doze dos nossos colegas pertencem ao grupo de risco. Nós vamos botar esses colegas em risco? Jamais. por isso que nós estamos firmando o PEDSAM. Nós precisamos constituir um movimento respaldado nos professores, nos funcionários, mas na comunidade. E por isso estamos consultando a comunidade e o que a gente tem visto aí, vocês do Feijão são a prova disso, é que a comunidade não tem acordo. Alguns colegas problematizam, mas se abriu, abriu uma, os outros vão enviar. Sim, por isso que nós precisamos fazer de tudo para que não abra. Nós temos responsabilidade, não é porque nós nos negamos a trabalhar, nós não nos negamos. Os nossos colegas estão trabalhando em casa, estão se superando, estão se esforçando, estão gastando dinheiro para colocar os créditos no celular porque a internet do governo não foi o paraíso prometido, não foi, não tem equipamento. Os estudantes, ao invés de aumentar o acesso, diminuiu, Guris, não sei se para vocês também diminuiu, então a gente precisa ficar em busca ativa, o que houve, o que aconteceu, como podemos te ajudar. Então, estamos tendo trabalho e amanhã, tarde e noite, é amanhã, tarde e noite, não tem um estudante da manhã, só está funcionando pela manhã, da tarde, da tarde, da noite, da noite, é qualquer hora. Os pais e as mães perguntam. O desespero, Guris, outro aspecto das mães, pedindo quando é que chega a próxima cesta básica. Na minha escola, por exemplo, nós distribuímos 200, em agosto, nos solicitaram. Quantas queremos? Nós pedimos 300 porque sabíamos que tinha aumentado a dificuldade econômica das famílias, com o desemprego, com a pandemia. Isso nos pediram em agosto, nós estamos em 13 de outubro, nada até agora, nada até agora. Eu acho que isso também é um fator de pressão pelo retorno. Isso é outra coisa que falam que, esses alunos que não têm acesso à internet, que não conseguiram nem com a patrocinada, eles têm que ter o atendimento e tal. Só que eu penso o seguinte, a grande maioria desses alunos que passam por todas essas dificuldades, porque o pai perdeu o emprego, porque realmente não tinha condições, ele não vai voltar. Esse aí não vai voltar. O que pode voltar seria esse que já está conosco aqui nas aulas remotas. Esse aluno aí dificilmente ele vai voltar. Até porque muitos deles já estão pensando assim, o que eu vou fazer agora, faltando, o que nós vamos ter de aula agora, um mês e pouco, um mês e meio? O que isso vai fazer diferença para mim? Não sei. Muitos deles já não querem mais voltar, porque sabem que não vai adiantar nada. E até porque não tem condições, o pai perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego, como é que vai ter dinheiro para a passagem do ônibus? Não vai voltar. Vai ser só para quê? Para o professor ter que voltar lá para se arriscar e os alunos que de repente estavam assistindo a aula remota, alguns deles irem para a escola. Então vai ser só para realmente se expor. Aqui tem o Ayr que está comentando aqui, Neiva, como exemplo, a RBS estava mostrando a falta de estrutura das nossas escolas. Agora, por pressão das entidades empresariais, só fala na volta às aulas. Exatamente. Eu ia te perguntar, Neiva, ontem teve uma, não teve uma entrevista para a RBS das diretoras? Exatamente. E teve uma grande repercussão, deixa eu te contar como é que foi essa história. Na quinta-feira à tarde, às 15 horas, teve uma videoconferência do coordenador de Porto Alegre, da Primeira Crê, com as direções das escolas. Esse novo coordenador tinha passado por Santa Maria e por Soledade e veio para cá e ele estreou numa teleconferência, não me lembro se na sexta passada ou na segunda dessa semana, se colocando perante as direções, não, foi no começo dessa semana, se colocando perante as direções como um cara muito capaz, muito polido, fino trato, boa fala, um gentleman, um sedutor, um sedutor, né? Eles achando que essa tática ia funcionar para cima das diretoras, achando que ia funcionar, tá? Mas as gurias não são bobas, não, as gurias não são bobas, sabem quem é, quem vale a pena e quem não. Um cara muito capaz, pitado, capaz, papapá, dizendo que onde ele passou não teve nenhum problema mais de RH, porque as colegas começaram a indagar, mas como vamos retornar? Aquilo que tu disseste, minha escola passou sem professor de física o ano inteiro, num ano normal, imagine agora, nós também temos falta e estamos tocando a vida e segurando, a peteca, né? Então ele começou a desprezar todo o restante da equipe que estava antes e ele iria resolver todos os problemas de RH, etc., né? Criou um grupo dos diretores de Watts, ele não suportou uma semana, na quinta, ontem, ele fechou o grupo e só eles falam, porque ele não suportou tanta reclamação, tanto questionamento, tanto xingamento até das diretoras e elas, daí começaram algumas a se sentirem culpadas, por que que não foram educadas, respeitosa? Tchê! Tchê! Né? A quem assume um cargo público sabe que está sujeito a palmas, a pedras e a cobranças. Desde que não usemos impropérios, palavras de baixo calão, as pessoas têm direito de mostrar divergência, têm o direito e o dever de fazer a cobrança, então ele correu da raia. Mas daí, na quinta-feira, ele fez essa reunião com as diretoras e o pessoal bombardeou ele de questionamento, três colegas ou quatro puderam falar, depois ele encerrou, e aí nós tínhamos uma reunião já marcada de um grupo de diretores que temos por WhatsApp chamado Diretores e Diretoras Unidos, a Zila, que você falou, faz parte, quem criou foi a Lourdes, diretora do Rio Branco, mais a Grécia, a Marcilene, algumas colegas criaram isso uns dois, três anos atrás. Depois de uma reunião que tiveram com a primeira coordenadoria que não lhes dava voz, resolveram criar para se ajudarem mutuamente. Então é um grupo onde um ajuda o outro sobre a efetividade, sobre a verba, sobre a conta disso, é de mútua ajuda. Aí nós começamos a fazer reuniões, tele-reuniões, para dizer, ei, vamos enfrentar isso junto, né? Então começamos a fazer os encontros, fizemos documentos para a coordenadoria, para a secretaria, sobre o COI, sobre o calendário escolar, sobre vários aspectos, já enviamos os documentos e eles não respondem, não respondem. Então está todo mundo muito cansado de só executar, de ser responsável por tudo e não ter o direito de ser ouvido. E aí as gurias decidiram enquanto estávamos na reunião, tiramos alguns encaminhamentos, vamos realizar lives na próxima semana, vamos enviar todas as escolas um documento dizendo que é impossível a formação do COI, tentando tirar estratégias comuns nos apoiarmos mutuamente. E aí uma disse, ah, quem sabe a gente já fala com a RBS para fazer uma entrevista amanhã, porque surgiu a ideia de uma coletiva de imprensa na próxima semana. E aí, veja bem, isso era sete, oito da noite da quinta-feira e se conseguiu contato com uma repórter da Zero Hora e eles tiveram interesse em fazer já ontem para repercutir já ontem a história da volta às aulas. então ficou ontem às quinze horas nós nos reunimos no julinho as direções que puderam ir, várias queriam e não podiam porque são de grupo de risco, outras estavam em médico ou com a família, enfim, juntamos mais de setenta pessoas de sessenta e cinco escolas ou mais, alguns horas. E aí não foi só a RBS, veio o Correio do Povo, nós chamamos a imprensa, nosso aliado, o CETER fez a cobertura ao vivo, fez uma live ao vivo, o Sul 21 divulgou, o Jornal do Comércio divulgou, está na Zero Hora de hoje, guris, está na Zero Hora de hoje, está no Correio do Povo de hoje, depois eu vou mandar o link para vocês, saiu na RBS TV ontem à noite, no jornal da RBS, saiu na Band TV, ou seja, acabou tendo uma repercussão imensa, imensa essa nossa reunião de ontem lá, agora eu não sei qual é a página que está aqui, entende? Deixa eu ver um pouco para passar. Essa questão aí, essa hipótese aí que tu falou, Neiva, eu acho bem plausível que tu disser assim, agora eles estão percebendo, né, que a classe trabalhadora está sabendo usar e essa live para se organizar e tudo mais, tem um aspecto que eu vou te dizer e eu acho que, aham, eu vi, e eu acho que que o Viegas vai concordar comigo, assim, as aulas pela internet, lógico, a gente não vai fazer uma comparação de uma aula virtual com uma aula presencial, não é esse aspecto, mas o que a gente tem de recurso é dar uma aula de melhor qualidade para os alunos e os alunos em casa, né, quem tem acesso, pode trabalhar muito melhor e entender muito melhor do que tu quer dizer, porque lá na escola nós não temos recursos materiais, nós não temos aquilo que deveria ter para ter uma aula de maior qualidade, a gente tem na internet e os alunos fazem trabalhos maravilhosos para nós, então, esse recurso aí a gente pode qualificar muito melhor na nossa aula, né, foi muito legal a aula com o pessoal ali do técnico pelo MIT, né, eu passo o slide para eles ali, eles tiram dúvida, muito tranquilo, muito legal, assim, claro que faz falta a aula presencial, aquele contato, né, cara a cara, olho no olho, mas assim, dá para ir, dá para ir levando com as aulas remotas até a gente ter a segurança e eu, na minha opinião, eu considero segurança quando tiver a vacina, essa história de protocolo para mim é furada, eu só acredito em segurança quando tiver a vacina e segundo os especialistas está muito próximo de sair vacina, várias vacinas, né, então por que não esperar um pouco, por que colocar as pessoas em risco se nós estamos muito próximos de ter uma vacina, de ter uma segurança real, porque essa história de protocolo, passar álcool na mão e máscara, isso aí é para quebrar o galho só, mas não é, não é a garantia de segurança, na minha opinião, não é a garantia de segurança. Eu já vi muitas situações de pessoas que ficaram em casa que nem tu, Sandro, saiu até a uma vez, o comido, vinho, pelos fast food e tudo mais, e uma vez ou outra que saiu pegou covid, entendeu? Joel? Joel, deixa eu te contar uma coisa rapidinho para exemplificar isso aí, eu, aqui a gente está seguindo a risca, desde o dia 19, quando eu vim para dentro de casa aqui, eu só saí uma vez por mês que é para levar a Tati na aplicação, né, nós fomos ontem, o meu cunhado estava trazendo as coisas para a gente, ele é nosso vizinho aqui, nos alcança, a minha esposa lava tudo, faz uma série de desinfecção, porque ele já tem que sair igual, porque ele trabalha na rua e tal, e pela primeira vez nós fomos num mercado aqui perto de casa, chegamos lá, todo mundo com a máscara no queixo, foi por isso que a minha esposa colocou ali que é a máscara para cachumba, todo mundo aprendendo, aprendendo com a máscara no queixo, então isso aí é a falsa segurança, ou colocando a máscara na, ou colocou a máscara na, a mão na máscara no meio e já era, acabou? Você é maluco, é? Eu não tinha entendido o que a Tati quis dizer com a máscara para cachumba. É, no queixo, para cachumba, para o vírus não é, para o coronavírus não é. Então é isso. Viu, gurias, não, eu acho que todos os, e que legal isso que vocês dão de depoimento, de que os estudantes que estão conseguindo participar têm aprendizado, evidentemente, não é, mas não, acho que nós não, o que vai ficar de herança dessa, da pandemia é isso, é o uso dessa, dessa tecnologia, né, para fazermos depois, quando retornarmos presencialmente, com segurança, alguma forma de uso desse modo híbrido, sim, acho que isso veio para ficar, é verdade, veio para ficar, né, desde que as pessoas consigam ter os aparelhos, né, porque os celulares da agorizada não, não, não consegue suportar, né, nem a internet gratuita do governo. a minha preocupação sempre foi, assim, tu que é uma companheira aí do sindicato, eu sempre tive uma preocupação de poder falar uma linguagem acessível para aquelas pessoas que não, não entendem e que têm um certo preconceito com política, e principalmente as pessoas da periferia, das classes populares, entende? que às vezes a gente, tudo bem, a gente tem uma formação, a gente tem uma certa proximidade com a política, mas se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba falando uma linguagem que as pessoas não conseguem acompanhar e absorver. Então, essa sempre foi minha preocupação, por isso que eu faço essas lives do Viegas, né, no sentido de poder ouvir as pessoas e poder se aproximar delas e poder falar uma linguagem que ela nos acompanhe e que a gente possa chegar nesse nível de consciência política da grande maioria. Essa é a minha preocupação. Isso é uma coisa que o Elton falou, que eu queria aproveitar uma hora que tu tiver um contato maior com o pessoal da direção do Cepers, para sugerir, eu já acompanhei algumas lives do Cepers e eu acho que é uma coisa que faz um pouco falta, que essa questão, nós procuramos aqui, eu, Elton e o Ulisses e até nas minhas outras lives, o professor Serginho, o mestre dos magos está nos acompanhando, nós procuramos interagir com as pessoas que participam das lives, que são professores também, que gostam de dar sua opinião, que pode ver que eu faço questão de ler os comentários do pessoal aqui e isso, quando eu assisto algumas lives do Cepers, eu sinto falta disso. Tu faz um comentário e não leem o teu comentário ali ou não te respondem, então fica muito parecido com o que a Secretaria da Educação Faz, que é uma live unilateral, eu falo, 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 e a pessoa que está lá do outro lado não pode contribuir com nada. Então, eu acho que fica como sugestão para as lives do Cepers, quem sou eu para dar sugestões, mas eu assisto de vez em quando e eu sinto falta disso, que acho que poderia ser um pouquinho mais próximo dos professores. Não sei o que... Com certeza. Com certeza. Eu acho que o sindicato, como diz o Elton, ele é uma ferramenta para organizar uma categoria de trabalhadores para elevar a sua compreensão de mundo, a sua consciência, como se fosse uma escada, a gente diz que a consciência são degraus. O senso comum... Até outro dia alguém disse que o senso comum todo mundo não pode ser aceito. Não. O senso comum é quem tem um nível de conhecimento e de compreensão mínimo elementar da vida. Quem conseguiu se apropriar do conhecimento acumulado pela humanidade pode subir um degrauzinho naquela escada e, portanto, ter uma capacidade de compreender melhor fenômenos sociais, econômicos, políticos, ambientais, etc. É nesse sentido. Então, o sindicato tem a obrigação de fazer com que a sua categoria suba alguns degraus na compreensão da relação do mundo do trabalho, da sociedade. Então, esse é o dever. E é verdade. Isso, digamos, é um vício, quem sabe, uma falha, porque justamente se trabalha com trabalhadores, nós lidamos com filhas e filhos dos trabalhadores, das classes populares, e acabamos falando muitas vezes uma linguagem que é um sindicalês. Um sindicalês. Que entende quem participa, quem milita, quem acompanha. Então, acho que é um desafio mesmo. como é que você traduz uma ideia mais elaborada, de compreensão de um fenômeno, mas para que ela seja compreensível. Isso, Paulo Freire, é inspiração, nos ajuda, que é tão combatido pelo bolsonarismo. Então, acho que muito procedente essa preocupação do Elton, parabéns a ti também. Quem é você para dar uma sugestão? Então, sim, você é um professor da nossa categoria, tem todo o direito, não importa se é sócio, você não é sócio. Quando o sindicato faz visitas às escolas, o fazia, conversava com todos que estavam ali na sala dos professores, com os funcionários, no seu local de reunião, independente de serem sócios ou não, porque os interesses da melhoria das condições de trabalho, das condições profissionais, tem que ser comum, tem que ser comum. E quanto mais você se aproxima de mais pessoas, mais gente, mais colegas, mais vai fortalecer o sindicato, mais vai ter força para ter uma luta exitosa, que nesse momento é de resistência. Nós não estamos num período de ganhos, nós estamos num período de perdas, nós estamos num período de resistência. E nem por isso tem que desistir. Hoje, conversando com uma colega, ela dizia, aliás, eu fiz uma postagem sobre a reunião de ontem, o ato de ontem das diretoras, que eu saí emocionada, levei horas para voltar ao meu normal, porque eu saí confiante, com esperança, não esperança de esperar, como dizia o Paulo Freire, mas esperançar, que é esperar agindo. Nós não podemos esperar um resultado, nós temos que agir, nós temos que resistir, mobilizar as comunidades, fazer a entrevista, fazer a pesquisa, fazer a reunião, fazer o documento, e irmos para cima do governo, que está tentando nos impor uma situação de alto risco para as nossas vidas. Nisso eu sou confiante, acho que o CEPERS, quinta-feira, tem o desafio de acerto na sua Assembleia, qual o melhor encaminhamento. Então, acho que todos que estão aqui, vamos chamar as pessoas para irem. Ah, vai ser votado greve? Não sei, não sei, vai ter debate sobre uma greve sanitária? Vai, é o melhor caminho? Eu acho que o melhor caminho é o da resistência, não deve ser talvez formulado dessa forma, estamos em greve. Olha, os municipais foram a estado de greve, não conseguiram sair disso, porque não é fácil a tomada dessa decisão e manter o apoio e o respaldo social. Talvez chegue numa situação limite que precise, mas por enquanto nós podemos ir usando outras táticas de resistência. E eu estou bem confiante que essa de mobilizar os estudantes, os pais e as mães para se manifestarem, dizer que eles não podem, que não aceitam, que não assinarão um termo de responsabilidade, né? E que os governantes, a quem eles elegeram, a quem a população elegeu, independente de quem votou, foram eleitos, eles é que são os responsáveis, eles que têm que dar as garantias de educação, saúde, segurança e não nós. Então, eu estou confiante nisso, viu, Gurice? Estou confiante, não é exagero. Eu acho que é possível a gente ter... E para voltar, teria que dar o documento para cada um de nós assinado pelo secretário da educação ou pelo governador, se responsabilizando pela minha vida, pela Duel, pelos colegas. Eles é que tinham que dar o documento assinado. Isso! Isso, isso, isso. Se responsabilizando. Luiz, você deve ter uma baita ideia agora. É, é isso que a gente... Todo mundo vai para apresentar o seu documento. Eu quero que o secretário assine, eu quero que eu... Baita ideia, ó. Ótima ideia. É? Isso aí, Luiz, isso aí. Então tá. Acho que ele não tem uma live aí, valeu a pena. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Neiva, a professora Elton pela participação. Infelizmente, hoje nós perdemos a companhia de um dos mosqueteiros e que a internet dele não cooperou, né? De chuva, é isso mesmo, né? Agradecer mais uma vez a todo o pessoal que tá nos acompanhando aí. E era isso. Não sei se a Neiva e o Elton querem fazer uma palavra final. Eu quero agradecer a Neiva. Tenho um carinho imenso por ela. Admiro-a demais. Sei que é uma baita de uma batalhadora. Pra mim, é muito legal ter ela aqui. Espero que ela esteja mais vezes aqui. porque eu aprendo muito com ela e eu sei que ela aprende conosco e isso que leva a nossa luta pra frente. Da mesma forma, viu, guris? O Elton, me emocionei. A gente já teve momentos de divergências, mas hoje eu falei pra uma colega lá do grupo dos diretores. Ela, pô, Neiva, pela primeira vez na vida eu concordei contigo que eu escrevi uma coisa e pô, que bom! Eu disse, a gente pode divergir, é natural, divergirmos em ideias, debatermos, mas como nós atuamos numa mesma área, no mesmo setor, nós temos que tentar buscar convergências e é isso que a gente está fazendo. Então, achei legal, muito obrigado pelo convite, parabéns a vocês por essa iniciativa. Leiva, até aproveitando a tua fala aí, a semana que vem nós convidamos já dois representantes dos grupos do Magistério no Facebook. Sabe que tem dois grupos, agora tem o terceiro que é o meu junto com a página. Então, nós convidamos um de cada grupo justamente pra nós falarmos sobre essas situações, as brigas que acontecem lá, inclusive motivadas pela política, pelas discordâncias. então a ideia nessa live vai ser justamente isso, que todos são professores e às vezes eu vejo umas brigas acirradas lá nos comentários, então nosso bate-papo da semana que vem já convidando o pessoal vai ser sobre isso, sobre os grupos do Magistério no Facebook. Muito bem, sabe, muito bem pago. Obrigado a todos. Parabéns aí. Boa semana, vamos ver se nos encontramos na Assembleia para tirar a melhor decisão. Se cuida, Leiva. Tchau, tchau. Valeu, vocês também. Tchau.